OPTV, o popular na rede. Que mostra como é que está a evolução entre uma semana e outra dos casos confirmados de novo coronavírus por unidade de saúde. Então, primeiro, eu quero mostrar para vocês o gráfico que mostra a variação por unidade de saúde da semana passada para esta dos casos positivos. Vou pedir para o Everson colocar. Olha só que interessante. Então, com esse número, a gente consegue verificar o seguinte. A unidade de saúde, os moradores da área de abrangência, da unidade de saúde do Boqueirão, da semana passada para esta, a gente teve um incremento no número de casos confirmados de 24%. Já dos moradores da unidade de saúde ali do Califórnia, foram 33% o aumento dos casos da semana passada para esta. já da UBS ali do Costeira, foram 26%. Pessoal, vejam só, 26%. Tomar uma água. Já na região do centro, da UBS do centro, da semana passada para esta, teve um incremento de 20% no número de casos confirmados. Dos moradores vinculados à unidade de saúde do CSU, o incremento foi de 30%. Já da região do Unidade de Saúde, da UBS ali, do Industrial, 26%. Jardim Alvorada, onde teve a menor variação de uma semana para outra. Foram 5%. Já na região do Santa Mônica, foram 32% o incremento, o aumento. Xangrilá, 25%. Tupi, 19%. Vila Angélica, 15%. E na área rural de Araucária, o incremento foi de 10%. O segundo gráfico que a gente tem para mostrar para vocês, já vou pedir para o Everson passar na sequência, é o que mostra dos casos monitorados. Vejam que interessante. A região do Boqueirão, da semana passada para essa, teve ali uma redução de casos monitorados de 2%. Então, ou seja, um número que decresceu. Já Califórnia subiu 16%. Região do Costeira, daí 12 monitorados. Quem são esses monitorados? Lembrando, relembrando, são aqueles casos em que a pessoa manifestou algum tipo de sintoma, mas seja pelo último dia, pelo primeiro dia de manifestação do sintoma ou algo assim, ainda não é possível fazer o exame, não é a recomendação do Departamento de Epidemiologia da Prefeitura, então não é feito. Ele apenas fica recolhido em casa, sendo monitorado. Então, você vê que na região do Costeira, de semana passada para essa, teve uma diminuição de 1% dos casos monitorados. Já na região do centro, um aumento de 38%. Na região do CSU, ali tem o menos, mas não é menos, é mais. Teve um aumento ali de 12%. Já na região do Industrial, 2%. Jardim Alvorada, incremento de 9%. Região de Santa Mônica, um incremento de 1% no número de monitorados. Região do Xangrelá, 13%. Região do Tupi, 12%. Região do Vila Angélica, 9%. E os monitorados na área rural, onde teve maior decréscimo, ficou em 25%, menos 25% da semana passada para essa, o número da diminuição. Já na sequência, vou pedir para vocês mostrarem o número, pedir para o Everson mostrar ali o ranking dos casos positivos na área rural. Olha só que interessante. Boa vista ali, pessoal. De semana passada para essa, 0%. Não teve nenhum tipo de... Ficou com a mesma quantidade. Já a região do Capizal teve um aumento de 7%. Colônia Cristina, 33%. Fazendinhas estabilizou, ficou o mesmo número. Em Guajuvira teve 28% de aumento, semana passada para essa. Lagoa Grande de Onças não variou. No Rio Baixinho teve um aumento de 33%, nos casos confirmados. E no Tietê também não houve variação. Então, esse é um gráfico que a gente desenvolveu aqui, junto com a nossa equipe de criação. Agradecer ao William, nosso artifinalista, que fez esse trabalho com esse gráfico, para mostrar para vocês como está variando essa questão de unidade de saúde para unidade de saúde. Área de abrangência por área de abrangência. Até para que vocês... É quase que, digamos assim, para a gente conseguir entender como é que está a lição de casa de cada unidade de saúde, dos moradores vinculados a cada unidade de saúde. Agradecimentos a cada unidade de saúde.